Pobre e cega, por que choram assim tanto estes teus olhos? Não, os meus olhos não choram, são as lágrimas que choram Com saudades dos meus olhos, são as lágrimas que choram Com saudades dos meus olhos Com saudades dos meus olhos Quando minha irmã morreu, devia ter sido assim Manjo moreno, violento e bom Brasileiro, venho ficar ao pé de mim Com saudades dos meus olhos O meu anjo da guarda sorriu E voltou para junto do Senhor Com saudades dos meus olhos Na paz do outro povo grave e profunda Teu vulto de ave leve e ligeira Sobre a lameda cheia de rosas Que o luar inunda Sombra de seda Pluma ligeira Teu vulto suave Sobre a lameda Sobre a lameda É uma gozeira Cheia de rosas Na paz do outono Na paz do outono grave e profunda Teu vulto de ave leve e ligeira Sobre a lameda 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 Teu vulto de ave Sobre a lameda É uma gozeira Cheia de rosas Na paz do outono Na paz do outono Na paz do outono A noite caiu na minha alma Fiquei triste sem querer Uma sombra veio vindo Veio vindo Veio vindo Veio vindo E abraçou Era a sombra do meu bem Que morreu há tanto tempo Me abraçou com tanto amor Me apertou com tanto fogo Me beijou Me beijou Me consolou Depois viu divadarinho Me disse adeus com a cabeça E saiu Fechou a porta Ouvi seus passos na escada Depois mais nada acabou 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 Eu compondo esta canção É O casinholo da vila Na sombra do entardecer Iluminado Iluminado Soitila O movimento da vila Começa agora a morrer Ei 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 Na canção dos boiadeiros Que doçura nos carreiros Ocultos no matagal No reconcavo da praia Só tudo soluça o mar Solução a tarde desmaia E o mar no lenço da praia E o mar no lenço da praia E o mar no lenço da praia Combatindo fugidios A voz triste dos ouvidos Diz adeus a quem ficou E o mar no lenço da praia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela janela aberta eu vejo Qual um inseto A CIDADE NO BRASIL Eu amo, eu sofro, eu fujo, eu falto Eu choro, depois me levanto Eu penso, eu falto, eu penso Eu penso, eu penso, eu falto Eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso Seresteiros cantando Apaixonadas juras, violões suplicando Promessas de venturas A CIDADE NO BRASIL Atrás da janela Atrás da janela E a canção Vem vindo de longe 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 PELOS QUE VIVEM Sem a Bar Na vida A bela flor da noite assiste tudo O apelo de amor que o violão traduz Mas, companheiro, a lua não ajuda Pois tira teu sonho A sua luz Pela estrada do céu Deserta e nua Irmã das almas tristes Envelhecida O seu rosário vai rezando a lua Pelos que sofrem por amar Na vida Irmã das almas tristes Envelhecida Foi um céu no ar Traduzou os livros e sobre os olhos Breve palavra acendeu lumes e criou luz Ah, passar azul Fendendo as nuvens Tocindo as asas Memórias de astros E de distâncias Água de fonte Olhos lavou De muita insônia Matou a sede A mão de febrir E acesa a boca Água de fonte Que flui em vinho Embebedou E alma bifronte E corpo triste Ah, breve palavra Suágio Sorriso Tímida bolha Surto o silêncio Lávio amargo Noite no olhar Simples no ar Mas foi a vida A vida A A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL